O governo vai criar uma nova linha de apoio destinada a aliviar a pressão nas urgências pediátricas. A linha SNS-Criança irá encaminhar os casos menos urgentes para consultas nos centros de saúde. O projeto vai arrancar inicialmente em algumas regiões e será depois alargado ao resto do país. A sobrecarga nas urgências pediátricas pode estar com os dias contados. Vai ser criada a linha SNS-Criança, um serviço que pretende desviar das urgências pediátricas os casos não urgentes. O objetivo é encaminhar as crianças para consultas nos centros de saúde, evitando a sobrecarga nos hospitais. Segundo o coordenador do grupo de trabalho responsável pelo plano, Alberto Caldas Afonso, os casos classificados como pulseira azul, que são os não urgentes, terão consultas marcadas nos cuidados de saúde primários até 48 horas. Já os casos das pulseiras verdes, consideradas pouco urgentes, serão enviados para a chamada consulta aberta nos centros de saúde, com atendimento garantido em 24 horas. A nova linha funcionará de forma semelhante à linha SNS grávida, permitindo identificar o problema da criança através de um telefonema e encaminhá-la para o local adequado, seja para consulta ou para outra unidade de saúde. Nas urgências hospitalares, apenas deverão ser atendidos os casos encaminhados por outras unidades, pelos assistentes de saúde ou pelo INEM. Esta medida arranca primeiro na região de Lisboa e Valdotejo, no Oeste e na Península de Setúbal, e será depois estendida a todo o país. Caldas Afonso disse que esta mudança de paradigma, nas urgências pediátricas e de ginecologia obstetrícia, pretende também melhorar a literacia em saúde, garantindo que as pessoas saibam quando e onde recorrer aos serviços de saúde de forma adequada.